Um outro aspecto que é muito importante mencionar, que eu costumo dizer para os meus alunos, essa coisa toda da radiestesia em terapia, eu falo assim, o grande lance da radiestesia em terapia é que ela fornece informações, tá certo? E o mais interessante é que essas informações, elas independem da entrevista verbal, elas independem da percepção do terapeuta em relação àquilo que o consulente está comentando. E por que eu acho isso muito importante? Porque praticamente todas as terapias, elas dependem muito do processo da anamnese. É a entrevista do terapeuta com o consulente. E não raro, durante esse processo, ocorrem diversos problemas. Tem consulente que está equivocado em relação àquilo que está falando, tem consulente que mente, tem consulente que não sabe direito qual é o problema dele, tem consulente que não sabe expressar o problema, não sabe expressar determinados aspectos do problema. Então, é claro, tem terapeutas hábeis nessa parte da entrevista e que não raro conseguem captar informações muito sutis através, seja de pequenos gestos, das palavras empregadas, até mesmo dessas alterações no padrão de voz, tá certo? Mas, não raro, muitas informações acabam passando despercebidas e elas só vão ser observadas depois com o correr do processo terapêutico. Já a radiestesia, ela busca informação diretamente no campo energético da pessoa. E o campo energético, ele não mente. As informações, elas estão lá. Os traços de personalidade, o temperamento da pessoa, seus pontos fortes, seus pontos fracos, seus equilíbrios, seus desequilíbrios, eles estão lá dentro do campo energético. Isso não engana. Então, a radiestesia, ela tem essa característica de conseguir mapear o campo energético e conseguir obter informações fidedignas. Mas, além de obter informações, nós temos ainda um outro aspecto, que é a capacidade da radiestesia que nós temos de quantificar os eventos. Nós podemos entender a intensidade de determinados problemas, dos desequilíbrios. Um reikiano, por exemplo, não raro ele treina o seu próprio corpo para sentir os pontos onde falta energia, onde está sobrando energia, tem energia em excesso, em deficiência. Eles treinam muito o sistema do Biosen, esse escaneamento energético. Porém, muitas vezes eles não sabem dizer a intensidade daquele problema, quanto que isso é grave. E a radiestesia, ela possui um sistema que permite você entender exatamente qual a escala de prioridades dentro do tratamento, quais aspectos que devem ser priorizados, quais pontos que estão em maior desequilíbrio. São características muito fortes da radiestesia. E tudo isso de uma maneira simples. E aí eu acho que é uma das grandes chaves da radiestesia. Porque a radiestesia, apesar de parecer ser complexo, você dominar um instrumento e conseguir obter informações, na verdade a radiestesia é um processo simples. A radiesteia é um processo simples.